Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago da TJ Music, a gente está aqui para divulgar para vocês o nosso canal no YouTube, TJ Music News. A gente está pedindo para vocês ficarem ligados nesse canal, a gente vai estar com vídeos semanalmente nesse canal, falando um pouco mais sobre os itens que nós trabalhamos. Porque as vezes a gente não tem uma noção real de como funciona o acessório, ou de como é o instrumento, ou de como é o bocal, apenas lendo foto ou lendo informações sobre eles. Então o vídeo vai esclarecer todos esses detalhes para vocês. Então se você tem alguma dúvida em relação a algum acessório, em relação a algum bocal, algum instrumento, você manda a sua sugestão para nós, tá? Nós vamos fazer um vídeo especialmente para você. Ela não está abordando assuntos como bocais, os burps, os protetores de bocais, suportes. Vamos estar falando sobre os lubrificantes para instrumentos, lubrificantes para pistas, lubrificantes para bomba de afinação, lubrificação para os slides, para vários trombones, para motor, etc. Vamos estar tirando todas essas dúvidas, tá? Então, você que é isso da música, você que já toca profissionalmente, você que é músico da Polícia Militar, das Forças Armadas, você que toca em banda marcial, em fanfara, não deixe de se inscrever em nosso canal, tá? Vão ser vídeos super interessantes que nós vamos estar colocando semanalmente para tirar as dúvidas de vocês. Então, pessoal, vá já, se inscreva no nosso canal, qualquer dúvida entre em contato conosco e também não deixe de acessar o nosso site www.tjmusic.com.br Ele está à disposição para atender você, tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima!